Onde foi que você se lembrou então? Tô tentando te rodar, tentando me perder Por que dar tudo assim? Com meus olhos grandes de novo, agora é uma solução A solução, meu coração tem seguros que movem a solidão A solidão Onde foi que você se lembrou? Onde foi que você se lembrou? Onde foi que você se lembrou? Hoje eu sei que nós temos o mesmo destino e tal Tô tentando me ver, tô tentando me encontrar Por que dar tudo assim? Com meus olhos grandes de novo, agora é uma solução Onde foi que você se lembrou? A solução, meu coração tem seguros que movem a solidão A solidão Os olhos grandes de novo, agora é uma solução A solução, meu coração tem seguros que movem a solidão A solução, meu coração tem seguros que movem a solidão A solução, meu coração tem seguros que movem a solidão A solução, meu coração tem seguros que movem a solidão Se entregar sem decisão Se entregar semrailhan Hoje, agora, hoje Se entregar a solidão Os olhos grandes de todo revelam A solução, solução Meu coração tem seguros que movem a solidão Os olhos grandes de todo revelam A solução, solução Meu coração tem seguros que movem a solidão A solidão É linda É linda Agora sim Agora sim Agora sim Ouvi falar que loucura vem de piossum Camarão bom é nascido e cabobró O abelido é doza que lhe nasce rosinho O cérebro derrete quando alguém cheirar logo lá Uau, uau, pipa, fa Vou mandar sem dinaria Só dançar de gavuzinha pra ver a legravidar Eu só vou te sustentar com o meu banheiro O meu destreiro Eu já vou Vai, só vai! Só vai ficar O que eu vou A batida sem entrar em cabelo Se o cara não se pare, eu se pare Vai, 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 vai Se o cara não se pare, eu se pare Vai, 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 vai Com o alé, vai, vai E o outro Só vai ficar O bolo contínio e cabobró Vá Coisa que vira cirrose, o cérebro é reto Quando alguém cheirava, ó, ó, ó Eu não desce filha ali, uma coisa de camisinha Carina, ninguém avisar Com o sabor fluido, sentar com os meus horóis Descubri que estou lendo e com o cervejado Faz pior, só uma sujeição A cura sem praça Suba na sua área, cansa em maré Qual é qual é qual é Segar, sua trouver Qual é 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 Que loucura eu penso Na mama ela te nunca errou Eu abrigo a cura que vira cirrose O cérebro é ativo onde alguém cheirava lá O pai falava que eu nunca sentia E eu só lutar de camisinha pra me lembrar Mas a pessoa não sustentava o poder E os seus filhos nem me deixavam Só inspirar, só não vai ser Mas, por exemplo, é que a pessoa O cara da chuva é, o cara da chuva é O cara da chuva é, o cara da chuva é O cara da chuva é, o cara da chuva é O cara da chuva é, o cara da chuva é O cara da chuva é, o cara da chuva é O cara da chuva é, o cara da chuva é O cara da chuva é, o cara da chuva é O cara da chuva é, o cara da chuva é O cara da chuva é, o cara da chuva é E eu sei, eu sei, eu vou dar um pouco de tudo Porque eu sou o que eu tenho lá E eu sou o que eu tenho lá Porque eu sou o que eu tenho lá Porque eu sou o que eu tenho lá E eu sei E aí disse, ela disse meu amor Passando a cena, a cena do sol E aí disse, ela disse meu amor Marcóia, Marcóia, Marcóia Viva paz, não me사가 Viva paz, não mea� Viva paz, não meaúde E aí E ainda não sou de esar Eu tenho a lessa mais薪 Eu tenho a menos com a varia 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 E a gente vai A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não entendo ninguém, eu não entendo assim que o passado Eu não entendo as lutas, eu não entendo as lutas Eu vou botar lá para a cara do XC E os pais são vós, e os pais são vós As vezes falam com a filha, as vezes é que diz Pra lá, pra lá, que eu vou te dar pra lá As vezes falam com a filha, as vezes é que diz Qual é o passo que eu vou te dar na minha casa A minha alma tá amada e apontada para a cara dos seus Opa! Opa! A minha alma tá amada e apontada para a cara dos seus O que é isso? 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 I'm scared of my feet 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu beijo vocês e vocês mostrem Eu beijo vocês e vocês mostrem Ela não me quer ouvir Eu beijo vocês e vocês mostrem Eu beijo vocês e mostrem Ela só me conviver O que me anda de vampiros sangrentos Ela quer prever Ela é que eu moriço em mim, ela é que eu estou aqui em você. Ela é que eu moriço em mim, ela é que eu moriço em mim. Ela é que eu moriço em mim. Ela é que eu moriço em mim, ela é que eu moriço em mim. Ela é que eu moriço em mim, ela é que eu moriço em mim. Ela é que eu moriço em mim. Ela é que eu moriço em mim, ela é que eu moriço em mim. 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 O que é isso? 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 O que é isso?